Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. A fila de espera pelo benefício do Bolsa Família foi zerada pela sexta vez este ano. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto e conversa agora com a gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. São mais de 13 milhões de famílias que recebem todo mês recursos do programa Bolsa Família. E esse mês o número de beneficiados aumentou. São mais 377 mil novas famílias. Com isso, o governo zera a fila de espera do programa pela sexta vez este ano e mantém um compromisso de direcionar os recursos para a população que vive em situação mais vulnerável. E começa hoje o pagamento do Bolsa Família e segue até o dia 30 de novembro. Perdão. O Ministério do Desenvolvimento Social vai repassar mais de 2 bilhões de reais aos beneficiários do programa. O valor médio do benefício é de 179 reais e 89 centavos. Jaime. Pablo, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. E o fim de ano traz oportunidades para quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Este ano, cerca de 73 mil pessoas devem ser contratadas pelo comércio, um dos setores que mais emprega nessa época. Festas de final de ano, possibilidade de aumento nas vendas. E onde há consumo, pode haver novas vagas de emprego. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa é que cerca de 74 mil pessoas sejam contratadas nesse final de ano no setor de comércio. Um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos uma esperança muito grande aí para o trabalhador de conseguir uma vaga nesses contratos temporários que acontecem no final do ano e depois ele conseguir se efetivar e manter esse emprego para ele poder trazer o sustento para a sua família. José Teixeira, auxiliar de serviços gerais, está desempregado há três anos. Ele acredita que agora há uma esperança de conseguir trabalho. Assim eu espero que a família toda fica de bem comigo e com o serviço garantido aí. Maior condição. E para quem está procurando uma oportunidade, o Sistema Nacional de Emprego tem mais de 2.500 vagas temporárias abertas em diversas áreas. O candidato não precisa ir a uma agência do CINE. Pode fazer tudo pelo celular, pelo aplicativo CINE Fácil. O trabalhador não precisa de gastar o seu vale-transporte ali com ir buscar essa vaga num posto presencial do CINE e pode estar fazendo essa consulta diariamente pelo aplicativo. A gente vê que essas vagas do CINE são rotativas e que às vezes elas se esgotam muito rápido. E no caso desse trabalhador, agora com o CINE Fácil, ele pode ir da sua casa, entrar no aplicativo e buscar essa vaga que vai ser muito importante para aquela pessoa. Com certeza. E essa busca de oportunidades pelo aplicativo do CINE Fácil vem se tornando cada vez mais popular. Somente no mês de outubro foram feitos 680 mil downloads do sistema para tablets e smartphones. E o governo decidiu incluir o aproveitamento de águas pluviais como um dos principais objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. É mais uma alternativa para a captação de água nessa época de escasseios. No primeiro semestre deste ano, o Distrito Federal esteve em alerta por diversas vezes devido à seca. Foi necessário adotar o sistema de racionamento de água para manter o nível dos reservatórios. Mas a estiagem não atingiu somente a área central do país. Diversas regiões já vêm sofrendo com a falta d'água. O sertão nordestino, por exemplo, tem mais de 600 cidades em sinal de alerta por causa da seca. Para criar alternativas de captação de água, uma medida provisória incluiu o aproveitamento da água da chuva como um dos principais objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Entre as soluções que podem ser adotadas estão a utilização de calhas nos telhados direcionando a água para um pequeno reservatório doméstico. Beatriz tem um sistema desse em casa e toma uma série de medidas para reutilizar e economizar água. Eu sempre me preocupei muito com a água porque o nosso organismo tem de 70% para mais de água. Se faltar água, acabou a vida. O Plano Nacional de Recursos Hídricos prevê a união entre governos, iniciativa privada e organizações sociais para definir ações de políticas públicas que melhorem a oferta de água em quantidade e qualidade. Segundo o superintendente da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, tudo deve ser muito bem gerenciado. Agora a legislação se atualiza. A legislação da Política Nacional de Recursos Hídricos é de 1997. E naquela época não se falava muito em reuso, em aproveitamento de águas. E agora é isso até por força da dificuldade da disponibilidade hídrica ou da carência, né, da escassez de água que nós temos passando, pelo que nós temos passado aqui no Distrito Federal e de resto no Brasil e no mundo. E assim se tornou um tema mais do que incandente. O reuso da água foi incluído na política de recursos hídricos porque a água está cada vez mais escassa. Em conjunto com o Ministério das Cidades, a ANA tem desenvolvido um trabalho para a identificação das possibilidades do reuso na indústria, nas residências, nas pequenas agriculturas. E tudo isso será possível a partir de uma definição de legislação para que esse reuso seja possível de ser aplicado nos diversos segmentos da sociedade. Nós ficamos por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.